Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una a tua. Sejam muito bem-vindos, taurinos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, tá certo? Na descrição do vídeo você encontra também o nosso perfil lá no Instagram, arroba irradiar__se. Também encontra o nosso e-mail de contato e o nome, dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Se você é novo por aqui, é muito importante a sua interação curtindo, comentando e compartilhando. Também é muito importante que você assista até o final para receber e compreender todos os conselhos e direcionamentos. Aproveita, se inscreve, ative o sininho de notificações e bora lá para a leitura. Eu vou começar com o oráculo terapêutico e vamos ver aqui uma mensagem inicial para vocês, taurinos. Vamos ver. Cairam três, né? Mas eu vou pegar só a primeira. Vamos lá. Permanecer parado no mesmo lugar não ajudará você a cumprir os seus acordos espirituais. Ou seja, sair da zona de conforto, né? Traduzindo. Arriscar-se mais. Vamos lá. Vamos ver com o baralho cigano agora. Qual é a mensagem para vocês? Os sentimentos e a vitória. O que mais? Novidades dos sentimentos. Depois de muito tempo, taurinos, com uma vida afetiva, uma vida amorosa, estagnada, de repente, né? Ou movida por traumas, trauma atrás de trauma, sabe? Decepção atrás de decepção. Eu vejo aqui um novo início nos relacionamentos, uma nova pessoa, uma nova oportunidade que está chegando na sua vida, ok? Que veio para que você aprenda, para que você... E é necessário, por isso a carta aqui da estagnação, tá? É necessário que você se permita novamente se relacionar. Deixe para trás os seus traumas, os seus medos e as suas inseguranças. E se permita esse novo início porque você precisa também evoluir nos seus relacionamentos, ok? Em todos os setores da nossa vida, nós temos que evoluir de forma constante e de forma paralela, né? Não é primeiro em um lugar, depois no outro, é tudo junto. Então aqui pode ser que por muito tempo você se privou de alguns relacionamentos ou se fechou para os relacionamentos ou esteve descrente dos relacionamentos e isso te estagnou, estagnou a sua evolução nessa camada, vamos dizer, da sua vida, ok? Então é necessário que aqui você volte a se permitir. Ó, os caminhos, tá? Realmente, ó, a carta da chave com a carta de Oxum. Vocês podem ser filhos de Oxum ou essa pessoa que vai chegar é trazida por Oxum ou filha de Oxum. Aqui é alguém que precisa passar, ela precisa passar na sua vida, ela vem para te ensinar alguma coisa, tá? Uma lição importante em relação aos relacionamentos. Pode ser uma pessoa que vem para te ensinar que os relacionamentos podem ser, sim, felizes, podem ser, sim, pacíficos, podem ser, sim, confiáveis, porque nós temos aqui a carta de Oxum que fala da vida feliz, fala da abundância de sentimentos, fala da abundância também do ouro, né? Da... Das riquezas materiais, ok? Ou seja, é um relacionamento que tem tudo para te fazer feliz aqui. Mas é necessário que você escolha se relacionar, tá? Com certeza aqui vocês vão ter uma nova possibilidade. A carta da ilusão, a carta das honrarias, e eu falei... E quando eu fui falar, eu falei ilusão, perceberam? Embaixo, a carta dos relacionamentos, né? Do compromisso, o anel. A matéria. Os ventos. Novamente, embaixo, a carta do compromisso. Vai ter uma chance aqui, vai ter uma possibilidade aqui muito boa, Taurino, de você se relacionar. Novamente, aqui, então, embaixo, a carta das alianças, né? Que fala de compromisso, que fala de estabilidade, que fala de uma nova parceria. Algo que você espera, mas você, ao mesmo tempo, você desconfia, você acha que todo mundo quer se aproveitar de você, você tem medo de se entregar por completo e quebrar a cara de novo, né? Eu vejo a carta da lua, também fala dos sentimentos, mas fala também das coisas ocultas, né? Fala das coisas mascaradas, tá? Então, de repente, aqui, você tem uma dificuldade agora em demonstrar o seu sentimento, em se colocar vulnerável em uma relação. Isso te deixa confuso, isso te deixa... Você tem medo da instabilidade, é quase que isso, ok? Você se sente muito vulnerável, muito instável, muito inseguro quando você se relaciona, por conta de experiências passadas. Você prefere se doar ao trabalho, você prefere se doar a coisas que sejam seguras, que sejam, assim, suas zonas de conforto, né? Mas aqui eu vejo que essa nova oportunidade vem também para te trazer segurança, mas é necessário que você se permita se dar um passo de cada vez e conhecer, né? Se permitir as possibilidades, ok? Certo? Vamos ver o que mais aqui para vocês, taurinos. O que mais para os taurinos? O que mais para os taurinos? O que mais para os taurinos? O rebelde. Política e existência. A primeira coisa que eu vejo aqui, realmente, é a quebra de paradigmas, é a quebra de relações, é a quebra de padrões que te faziam chegar, se chegar não, né? Que te faziam se aproximar e atrair pessoas que eram mascaradas, pessoas que se mostravam de uma forma, mas na verdade eram outras, sabe? Durante toda a sua vida afetiva, você teve uma dificuldade aqui em mostrar-se com clareza e com verdade, sabe? Mostrar a sua essência, ou teve medo, ou realmente uma dificuldade, tá? Ou até você achava que estava demonstrando, mas a pessoa não conseguia te ver com clareza. Entende? Sabe quando a gente acha, por exemplo, você acha que você é uma pessoa super amável, mas todo mundo fala que você é uma pessoa fria, que você não sabe demonstrar sentimentos, sabe? Porque, na verdade, as pessoas não conseguem te ver com clareza. Então, aqui eu sinto duas coisas. Ou pessoas que não se mostraram pra você com verdade, tá? Ou você não conseguia ver a verdade delas, na verdade, são três coisas. Ou você não conseguia ver a verdade das pessoas e se iludia, criava uma certa fantasia em relação às pessoas, tá? Ou essas pessoas não conseguiam te ver com clareza. Ou você não conseguia demonstrar os seus sentimentos. Falei certo? É. Tá? Ou você... Deixa eu recapitular, né? Ou você não se mostrava com clareza, ou você achava que se mostrava, mas a pessoa não via, ou essas pessoas não se mostravam com clareza. Então, eu vejo aqui uma quebra de padrões, tá? É uma quebra de limitações na vida afetiva, tá? De ilusões, né? Resumindo, é uma quebra de ilusões. Ai, gente, perdoa. Eu tô gravando esse vídeo de manhã, eu fico meio lenta, né? Quem mais fica lenta aí de manhã, gente? Comenta aqui embaixo. Eu gosto de gravar o vídeo de manhã. Só que o de vocês é o primeiro que eu tô gravando, por exemplo. Aí rola uma lentidão aqui. Vamos lá. Ó, não falei que é a quebra de padrões? Olha aqui a carta do relâmpago, tá? E ao mesmo tempo, é uma nova relação que vai precisar, tá? É uma nova pessoa, não é uma nova pessoa, é uma nova situação, vou colocar assim, que vai precisar com que você se arrisque, que vai precisar com que você se permita, que vai precisar que você saia da sua caixinha, sabe? Se permita o novo, deixe o novo entrar. Saia das zonas de conforto. Lembra da primeira carta que falou de sair das zonas de conforto? Olha aqui, é a energia central de vocês, tá? É a energia central de vocês aqui. Sair da zona de conforto. Se permitir, é... Se equilibrar na instabilidade da vida, sabe? Assim... Porque, na verdade, toda segurança é uma ilusão, né? Não existe lugar seguro. Ó, se entregar. Olha só, gente. Sair da rigidez, sair da estagnação e duas cartas que falam de se jogar, ó. Duas cartas que falam de se permitir, tá? De deixar a situação fluir, sobretudo, tá? Não é de querer também, porque essa carta fala de você fluir, né? Com naturalidade, com leveza. Ou seja, é de você confiar um passo de cada vez, sabe? Dar pequenos passos, mas que sejam firmes e confiantes. Não ficar tentando apressar as coisas. Não ficar criando situações do futuro. É uma relação realmente que veio pra trazer uma nova forma de se relacionar. Uma nova forma... É pra te ensinar uma nova forma de se envolver com os outros. Uma forma com verdade, sobretudo, tá? Ao mesmo tempo, é uma relação que veio pra te libertar, né? Te libertar das próprias barreiras que você criou pra se defender. É uma relação que... É alguém que vem pra te dar amor e falar assim, tá tudo bem. Eu não quero me aproveitar de você. Eu não quero usar você. Eu não quero... Não. Eu só quero viver com você. Eu só quero aprender com você. Eu só quero evoluir ao seu lado. Tá? E é uma relação, sobretudo, onde você vai precisar dominar os seus instintos, tá? Pode ser que você tenha impulsos aqui, ou muito ciumento, tá? Ou muito... Sabe aqueles gatilhos de você... Qualquer sinal de alguma coisa, você já começa um processo de auto-sabotagem? É de você... Você vai ter que aprender a lidar com a instabilidade. Taurino, você aqui tem muita dificuldade de estar bem em um lugar instável, né? Você precisa de uma segurança. Você precisa de uma certeza. E esse relacionamento não vem pra isso. Por mais que ele seja certo, comprometido, vai ser tudo novo pra você. Então, você vai se sentir, assim, estranho no início, de repente. De ter que reagir de outra forma, viver de outra forma. É uma nova forma de se relacionar em tudo, tá? É necessário que você deixe pra trás, realmente, os seus relacionamentos passados, seus traumas, seus medos. É um relacionamento baseado na maturidade, tá? É uma relação que veio outra cabeça, outra forma, realmente, tá? E a carta da abundância, que fala da união entre o yin e o yang, né? Que fala a união dos opostos e opostos que, ao mesmo tempo, são complementares, né? Nesse caso. Ok? E é algo que vai mexer muito com você. Olha aqui a carta da intensidade. É algo que vai mexer muito com você. Ok? Pode ser alguém que chegue aqui e te faça sentir coisas que você nunca sentiu na sua vida, tá? E a carta da intensidade, ela fala também de você completamente focado em algo. E, assim, querer fazer dá certo, sabe? Querer melhorar, querer aprender, estar disposto a aprender e também ensinar. É uma relação de troca mútua, de troca justa, tá? Ok? Vamos ver uma mensagem final aqui pra vocês, taurinos? Gente, o vídeo de vocês teve vários cortes, porque, como eu tô aqui com o raciocínio lento, eu fiquei demorando em algumas partes pra decodificar a mensagem. Então, eu cortei, né, pra não ficar muito longo o vídeo, tá? Vamos lá. Uma mensagem final para os taurinos. Todo vício é um atentado à vida, uma prova concreta e irreputável de não se amar, de não aceitar os padrões e regras de onde está inserido. É hora de rever isso para seguir em frente. Ok? Nesse caso aqui, são os vícios comportamentais, no seu caso. Você tem vis-padrões muito rígidos em relação aos relacionamentos, onde, se a pessoa tocar em algum gatilho seu ou agir de determinada forma, você já reage quase como inconscientemente, sabe? Você já tem um padrão subconsciente de reação muito rígido de começar a sabotar a relação, tá? É necessário aqui que você mude esses comportamentos, tá? Quando se doa, soma-se. Quando se divide, perde-se. Quando se compartilha, fortalece-se. Claro, por isso que essa relação veio, para que vocês se fortaleçam juntos. As amizades são presentes divinos. Os amigos são seres abençoados pela missão de nos mostrar nossas fraquezas. Junto deles, podemos transformá-las em fortalezas. Olha que interessante. Pode ser aqui que alguns taurinos começam a se relacionar com alguém que antes era amigo, tá? É uma relação que se inicia na amizade e depois vai se desenvolvendo. Tá bom, taurinos? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar aqui embaixo. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho de notificações. E um beijo. Até o próximo vídeo.